1,2,3 e... Fala galera que você saiu do jogo! Se entrega menino, vai! 3x3, eu, ele e ele Contra os caras do Lia Burra Aí, aí, moiou, moiou pros cês Moiou pros caras, já era O canal deles tá no primeiro link da descrição Vocês querem perder de quanto? A boca! Nós vamos perder de zero Nós vamos perder de zero Não vai ganhar Mas sim, velho O cara já tá desanimado Sem mais delongas Rola a bola Bola pra cima Bola pra cima Dá licença Filipe, vem cá Vem cá pra você um favor Filipe Joga a bola pra cima aqui Filipe Por favor Filipe Filipe Aquela bolita, joga pra cima Filipe 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 Partiu Aladdin Tocou pra MS2 MS2 Voltou pra Aladdin Aladdin tocou pra MS2 Tá um 2 aqui agora Tocou pra Bolívia Nossa! Passou! Vem, vem, vem Vem Vai, Bolívia Partiu Recuperou a bola Bolívia Recuperou a bola Bolívia Toca a bola Fiminha Aladdin cortou Limpou Passou Partiu Ô Bozo Ô Bozo Que isso Bozo Partiu Aladdin Dominou O carinha que mora lá em Campinas Partiu, dominou Arida Aaaaaaah Bolívia recuperou Partiu Bolívia na bola Cortou pra direita Tocou pra MS2 MS2 só com bola em tudo Que lixo Partiu Arida Vai tocar pro Bozo Tocou pro Bozo Voltou Bozo Dominou Bozo Arida Bozo Bozo Arida Fominha Arida capotou Bolívia vai Nossa! Horrível o MS2 Aladdin cortou a Arida Arida ficou plantando macaco ali no chão Tocou pra MS2 MS2 recuou pra trás Tocou pra Aladdin Aladdin errou Bateu horrível Toca a bola pro teu parceiro pô Tocou Tava salindo Partiu Aladdin Sem mais delongas Bolívia na bola Partiu Bolivinha Bolívia Amito Cortou pra esquerda 5 jogadas Jogou debaixo Pôzo defendeu de cabeça Bolívia na bola Nossa Bolívia Perdeu para Arida Alida na bola Vai dominar a bola Deu pra fora Passou muito verde Muito verde mesmo E Arida? Por que Arida? Esse é o meu nome Qual que é o meu nome? Leonardo 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 Arida 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 Partiu Bolívia Bolívia Aladdin Tocou pra Bolívia Voltou pro MS2 no meio Fez o pivôzinho MS2 Deu cocô pra Aladdin Nossa que jogada Pra fora Fez tudo Fez tudo Fez tudo Mas faltou A Como é que chama? Finalização Finalização Nossa Tocou Partiu Arida Tocou pra Para Para Fih Como é que teu nome mesmo? É É Emilio É Emilio 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 Craver Partiu Aradinho Na bola Opa Perdeu Aradinho Golaço Do Emilio Pó GOOOOO GOOOOO Sem ir Emilio Partiu Bolívia GOOOOO GOOOOO No Brasil Gizi particle lcerabe polívia Vocês são muito burros. De isolação. One, one. Bozo, Arida e Emílio. Não é Emílio não, velho. Como é que é Emílio? Não é Emílio, então é o quê? Partiu, Arida. MS2 tá bravo comigo. Partiu, jogou pra trás. Aladinho. Aladinho recuperou, Arida ficou só esperando o passe. Bozo dominou. MS2 tentou chapelar. Emílio, Emílio jogou pra trás. Arida, Arida, Emílio. Bozo. Não, é Emílio agora. Partiu, Bozo ficou no Aladinho. Bolívia na bola. Cortou pra direita. Vai passar, bateu. Bolado. Topou pra Arida. Emílio passou. Passou pra... Emílio. Ai, ai. Tocou pro Aladinho, ficou no Arida. Arida, Arida versus o MS2. Arida. Nossa, horrível. Horrível. Tocou pra Bozo. Bozo bateu pra fora o Bozo. Primeiro, cara. Bozo. Que tênis que é esse aqui pra jogar bola, cara? É, não sabe usar a minha estrela. Partiu. Aladinho. Alaph Nicolato viu o MS2 passando. Rozo tira a bola. Tocou pra Arida. Arida tem Emílio na frente. Tocou pro Emílio. Aladinho furou. Vai bater pra... Meu Deus. Fio, não, não. Queria mandar um bicão, perdão. Aliesio. Pro. Aladinho. Aladinho na bola. Cortou pra direita. Cortou pra esquerda. Quase com o MS2. Dá uma jogadinha de leve, assim. Pé e faz no laço. Partiu. A bola está com Arida. Emílio passa. Emílio. Emílio, na bola. Tocou. Emílio. Vai tocar pro Arida. Voltou pro Arida. MS2 catou o Bolívia na marca. Bolívia passou. Arida... Ah, se ficou no chão. Nossa, meu Deus do céu. Vai embora. Ó, vai não. Pé e tal. Bom, eu te pôr disso. Meu irmão do céu. Meu Jesus do céu. Né, Bozo? Bozo. Vai estar jogando melhor. Fute sal, Bozo. Vai estar jogando melhor. Futebol, Bozo. Vai, Bolívia. Cobra. É deles? Partiu. Bozo na cobrança. Hashtag Bozo. Partiu, Emílio. Hashtag Pamonha. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. É... Pamonha é doce ou salgada? Partiu. Arida. Arida. Emílio na bola. Na cobrança. Tocou pro Arida. Arida com Bozo. Bozo na bola. O Arida vai fazer. Uou. Bolívia na cobrança. Já quer o jogo. Bolívia está pronto pra meteodo. Tá 2x2. Quem fazer ganha, hein? Partiu. Bolívia. Cortou pra esquerda. Tem uns aqui. MS2. MS2 recebeu. A Bolívia. Quem vai? Quase que a Arida cata, hein? Partiu. Aladinho. Deu um cortinho bonitinho. Olha só a gingada do Aladinho. Perdeu a bola, mas a bola é do cego jogo, ok? Partiu. Aladinho. Aladinho. Cachorrão. Partiu. MS2. MS2. Perdeu a bola. Arida na cobrança. Bateu em cima do MS2. Temos lá. Emílio. Emílio recebeu a bola. Hashtag. Partiu. Bateu pra fora. Aladinho quer jogo, hein? Aladinho quer jogo, hein? Percebemos com a Aladinho. Levanta a chuteira e embora. Partiu. Luca. Bateu pro Arida. Arida quase perdeu a bola. Jogou pra fora. Arida vai cortar pra direita. Não cortou. Cortou. Passou. Vai vir. Voltou pra trás. Sobrou no Bolívia. Bolívia. Nossa. Deixou de novo no chão. Meu Deus do céu. Hashtag. Fica no chão. Hashtag. Continua aí. Tá complicado. É. Tô vendo mesmo. Nem mais. Bozo quer jogo, hein? O Bozo percebemos que o Bozo quer jogo. Vambora, Bozo. Vambora. Tá 2x2. Luca. Hashtag. Barra Emílio. Partiu. Luca. Arida. Tocou pra cima do Bozo. Bozo bateu horrívelmente pra fora. Bolívia quer jogo. Partiu Bolívia. Bolívia vai pra cima. Cortou pra direita. Voltou com o Aladinho. Aladinho quer jogo. Partiu o Aladinho. Alamito. Vai bater, não bateu. Tá tudo fechado. Tem gol agora. Tem goleiro. Partiu o MS2. MS2 tocou. Erradó. Erradó. Vai dar 2x2? Tá 2x2, meu jovem. Vai quem quiser ganha. Eu já falei isso faz tempo. Partiu. Emílio. Hashtag de milho. Partiu o Arida. Bateu. Bolívia quer fly. Voltou pra trás. Bolívia. Bolívia vai na bola. Vai partir. Olho no lance. Tocou pra Aladinho. Aladinho recuou. Deu uma esperada. Percebemos que os caras invadiam o gol ali. Percebemos. Bolívia. Bolívia. Bateu. Em cima do gol. E aí, Tafarel. Olho. Partiu o Bolívia. Tocou. Errado. Errado. Aladinho se irrita. Aladinho se irrita. MS2 tá aqui. Arraba. Né? Quer mandar um salve pra galera aí? Cara, querendo mandar um salve aí. Fala aí. Os caras que tá gravando com nós aí. Quem? Eles? O anjo. Hashtag Bozo, Milho Verde e Arida. Nós vamos ganhar, hein? Por que Milho Verde? De Emílio. De Emílio. Emílio. Entendeu? Partiu. Arida. Arida, Bozo. Aí é dos dois e três, hein? Bozo. Volta, volta. Partiu. Nossa. Que jogada. Meu Deus. Bolívia. Pensa lá. Bolívia. Deu um cortinho bonitinho. Perdeu a bola. Bolívia. Jogou demais. Aladdin quase ficou no chão. Aladdin cortou. Arida está na marcação. Você tá querendo o jogo, hein, meu chapa? Que que é isso? O cara tá suando igual o bezerro desmamado. Mas tá jogando. Isso aí. Partiu. O MS2 tocou pra Bolívia. Bolívia can't fly. Calma. O MS2 tocou. Aladdin ficou no meio. Deu aquele passinho. Faltou força. É isso mesmo, Hamilton? É isso mesmo, meu chapa. Partiu. Nossa. Que golaço. Brasil. Eu não sei se o primeiro é mais que golaço. Olhei. Que isso, hein? Gol olímpico? Que gol olímpico? É gol contra, né? Quem foi? Você não filmou? Eu não sei quem foi. Foi quem foi o gol? Foi ele. Isso aí, ó. Foi o pião aí, ó. Isso aí, garoto. Levanta a taça. É, meu chapa. Levanta aí. Tá bom. Tá bom. Abra uns erros que se abrem. Hashtag. Ojo. Abra uns erros que se abrem. Hashtag. Arida. Hashtag. Milho Verde. Deixa o like no vídeo aí. Deixa o like, galera. Descreve no canal deles aí. É isso aí, Bolívia. Um, dois, três e... E seca o jogo! Como é que é? Seca o jogo!